Oi gente, tudo bem? Vocês me encontraram hoje no meio da rua, né? Ah, o que vocês estão fazendo no meio da rua? Nesse sol, gente, que tá bem quente, calor. Eu tô, gente, indo na escola, buscar as atividades da Marinha, eu tô na rua, né? E só tá eu aqui, né? Tô parecendo que tô no deserto, gente. Por isso que eu tô com a máscara na orelha. Ai, gente, e aí, eu tô indo lá, peraí, que misericórdia, gente, que tá precisando de passar uma máquina nessa pedra, que tá horrível, horrível. A gente que anda com carrinho de bebê, nossa, é muito ruim, né? Então deixa o like no vídeo, amiga, não esquece, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, gente. Nem que se for emojique. Ai, gente. Comenta nem que se for emojique, que eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo. Vocês veem aí que tá acompanhando, não tá tendo live todo dia, gente. Não esquece da live. Ainda bem que eu vi primeiro que o caminhão do reciclado, senão ia tomar um banho de poeira. Gente, aí eu vou no mercado, né? Vou no mercado daí. E vou... Não sei se eu vou gravar pra vocês, vamos ver, gente, como vai ser. Gente, só tá construindo casa ali pra cima, ali onde eu me morava. Nossa, cada construção bonita, sabe? Bastante terra, bastante tijolo. Nossa, gente, benzo a Deus essas pessoas, né? Muitas casas bonitas estão sendo construídas. Muitas casas novas aqui na minha cidade, muitas mesmo. Bastante construção, sabe? Ai, coceira, né? Só da boca. E é isso, gente. Ó meu look. Essa sainha, ó. Camisetinho. Tá vindo a poeira, Jesus. Corre do caminhão. Escuta, gente. Estamos indo. Tá vindo o caminhão. Fazer ela dormir, mas ela não quis dormir, né? Olha o caminhão. Houve informações sobre a reciclagem que é só dar para o 3398-1948. Vamos juntos. Cuidado na dificuldade. Ó. Dois caminhões. Graças a Deus. Porque eu não peguei esses dois caminhões, né? Senão ia tomar um banho de poeira, gente. Porque a terra... Vou colocar o aceso assim. A terra tá fofíssima. A terra, gente, tá fofíssima. Vou pôr a máscara ali pra cima. Nossa, que calor. Muito calor. Tem que comprar pro Dr. Solar. Essa vida inteira eu usei. Protetor. Só proteger do sol, né? Porque queimar, queima do mesmo jeito. Aí tô indo lá na escola conversar, gente, com a... diretora sobre a fono da Maria. Porque a Maria se for chupeta, aí tem aquelas coisas, né? Vai ter que usar o aparelho. Daí a dentista falou que tem que usar o aparelho e fazer fono junto. Que os dois, né? Se conversam. Não adianta nada ela colocar o aparelho e não fazer fono. Porque a Maria fala com a língua assim, ó. Né? Ela fala assim, gente, com a língua assim, ó. Sabe? Então não pode ser assim. Ai, me arrependo tanto de dar chupeta, gente. Sinto tão culpada, sabe? Mas é vida, né, filha? E a chupeta ajudou demais também. Se não fosse chupeta... Não ia ser pauleira. Ia ser igual a Ana faz meu peito de chupeta. Aí é por isso que eu tomo palitinho, gente. Palitito. É tamanhão, Ana. Ana tá aqui, filhão forte. E eu estou, ó. Chegando no centro, gente. Eu andei tudo isso, ó. Lá infinito. Andei tudo aquilo, já. Gente, lixo no mercado, deixa eu focar. Nossa, eu tirei. Ó, eu peguei já. Creme de... Leite condensado, que boa. Faça de dente. E... Soco de lixo. Agora, né, Ana? Vamos virar. Vamos continuar. Ó, gente. Aqui, ó. O preço... Eu queria papel de boca. Né, Ana? Vamos ver como se tá. 1,70. 2,25. Esse aqui vem quantos? 50? Milha. Acho que eu vou pegar esse. 3,00. Vamos, Ana. É, não pode ficar de pé, não, filha. 3,00. Vamos ver se é 3,00. É 3,00. Vamos colocar... Peraí, já. É Mari. Mari não, Ana. Gente, eu tô... Ah, chegou o lance aqui, ó. De pôr queijo. Olha que legal. 16,90. Ó. De pôr queijo, presunto. Que legal. Ó, tem um cestinho, né, Ana? Olha que legal. Cestinho, 7 reais. Tipo, ó. Marca dela. Ó, bastante potinho. Uma madeira. Pena que você não... Pena não, né? Até melhor. Pena. Toma 15,00 reais. As madeiras. 12,00 e pouco. Aí, deixa eu somar aqui, gente. Ficou uns 3,00 reais. Eu gosto de... Leite condensado. Vou fazer... Mais. Vou fazer... Ruz doce. Ó, gente. Que exceção de chá, ó. Frutas vermelhas. Vocês gostam de chá? Café, ó. Ó. Aí, deixa eu gravar, tá, gente? Aí, tem... Sucrilhos. Ó, tem... Esse aqui que eu gosto de fazer bolo. Cadê? Aqui, ó. Esse que eu gosto de fazer bolo, gente. Esse aqui, ó. Chocolate em pó. Ele tá... 16... É 17,00 reais... 500 gramas. Fazer. Esse aqui que é bom, ó. Mas esse aqui é bom também, ó. Esse aqui tá... 13,50. 200 gramas. Vamos lá, né? Aqui era só o que eu ia pegar. Vamos lá, gente. Ó. Vamos lá. Ah, que vergonha. Que vergonha de gravar vergonha aqui, gente. Tá, peguei dessa aqui boa aqui, ó. Essa aqui boa tá 2,75. 2... 1 litro. É 1 litro? Ué? 2,75? Ah, não. Ah, que boa. Peraí. 1 litro que é... Ai, coloquei o preço errado. Não tem problema. Coloquei 2. Aqui não tem problema. 1 litro que é 3,35. Vamos olhar o álcool. Álcool, ó. 1 litro que é 7 e pouco, ó. Não, não. Vamos lá. Sabão de sabão. Esse sabão em pênis, marcado, 1 quilo, tá? 9,90. Ai, gente, é isso. Eu vou virar lá que eu vou... Eu nem sei o que eu vou pegar agora. Ai, eu vou pegar iogurte, eu acho. Vamos ver. Vamos pegar o iogurte, tem a lá. Ah, não. Ah, ficou boa bolacha. Vou pegar bolachinha. Estou sozinha. Ai, nossa, vou dar essa granada. 2,3 horas. Bom, se eu tivesse no fio. Não, não. Ó, gente, eu gosto dessa bolacha. Quanto é o bolacha que eu gosto? Hoje, não tem? Ah, tem, não tem, ó. Eu gosto da Azul 4,25, dessa aqui, ó. Não tem. Ó, gente. Aqui, um de shampoo. Contém, ó. Ela tá R$27,00 e tipo R$27,00. E tipo R$27,00, não é que eu gosto disso. Ó os dois. Não, ó, é dois. Hum, que graça. Acho que vou pegar o... Vou pegar o cookie. Hum, eu vou consultar o biscoito. A hora de colocar o banheiro. Não, eu vou consultar. Não. R$4,25,00. Vamos tirar com aquele e-mail, né, Ana? Tá com o seu aninho, amor? Ó, gente. Vamos ver se eu pego esse. Deixa eu ver. O duco. Eu gosto desse aqui, ó. Vou pegar um desse. Vou pegar um desse, Aninha. Você gosta de... R$4,25,00. Gente, eu vou pegar um orgut, ó. R$4,00. Saquinho, vou pegar de morango. Esse aqui, ó. Tem medo de trem que aí, gente? Esse aqui. Ui! Essa validade. R$4,25,00. 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 Vamos... Eu tô marcando tudo aqui. Vamos ver. Opa. Mais quatro. Vamos lá. O que eu vou pegar aqui? Acho que é o... Coisa que tem bastante... É coisa gelada. É queijo, iogurte. Vamos ver. O que eu vou pegar aqui, Ana? Eu peguei o iogurte. Cadê o iogurte? Eu queria... Ah, achei o queijo. Queria o queijo, achei. Não tem que ir. Deixa eu ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.